Hoje aqui no setor de ambulâncias a gente tem a satisfação de receber o prefeito Ares Cossato fiscalizando uma obra que ele já tinha determinado desde o início que nós chegamos no Junquitivo. Obrigado pela presença. Olá pessoal, estamos aqui hoje na Secretaria de Saúde junto com o nosso secretário Ivanho, a doutora Vera também está conosco aqui, olhando aqui e ao mesmo tempo paralisando os nossos queridos funcionários, o corpo de funcionários da saúde é uma equipe empenhada em melhorar a qualidade de vida do nosso povo de Junquitibense. Essa obra só foi possível porque eles também são nossos parceiros, né? Então isso é importante. Sem eles essa obra não aconteceria. Portanto eu já tinha planejado isso no ano passado, vinha fazendo todo esse planejamento para que fizesse essa melhoria aqui no setor de ambulâncias, a melhor qualidade das pessoas que usam o ambulatório e também para os nossos queridos funcionários aqui no setor de ambulâncias. Um grande abraço a todos e muito obrigado.